Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se achei. Cheguei a falar um pouco sobre fundos hoje, sobre marcação a mercado? Puxa, isso é bem legal. Nos jornais sempre falam assim, agora é o momento para investir nos fundos multimercado, fundos de ações, fundos de índice e fundos de imobiliária. Mas nunca ninguém fala para a gente como calcula, como determina a cotação desses fundos. É, marcação a mercado, né? É a metodologia usada. O que é isso, né? Marcação a mercado, ela reconhece diariamente o valor de mercado dos ativos que acompanham a carteira do fundo. Então, ou seja, o preço da cota está refletindo o valor real dos ativos que acompanham a carteira. Que é praticada todos os dias, né? Exatamente. É, mas aí se a gente pensar no BMF Bovespa, tem vários tipos de ações. Tem algumas ações que têm mais liquidez, tem mais transações, mais volume. E outras ações que têm pouca liquidez. Será que a metodologia de marcação de mercado serve para todos? Sim, a metodologia é a mesma e serve para todos. O que muda, né, Shane? O que muda é a forma como os preços são coletados. Então, geralmente, você vai pegar o preço no final do dia. Só que para renda variável, o que você pode fazer também é pegar o preço médio durante o dia. E também tem os ativos que são menos líquidos, né? Então, é mais difícil ter um preço no final do dia. O que você faz? Você faz uma estimativa adequada, né? Para saber quanto seria o valor justo para ele. Quanto alguém teria disposto para pagar o ativo. Não é que você vai vender ele, mas é só para saber qual é o valor da sua carteira. E uma coisa importante para saber também é que o administrador tem que divulgar minimamente uma versão simplificada da marcação de mercado. Todos os dias, né? Todos os dias, diariamente. Ah, mas qual é o objetivo, então, usar essa metodologia? Como que essa metodologia contribui para a escolha dos investidores? O objetivo, Shane, é assegurar que não tenha transferência de riqueza entre os cotistas. O que significa isso, né? Os ganhos ou as perdas que o fundo tem, elas já são feridas pelos cotistas no momento em que elas ocorrem. Então, você não corre o risco de comprar um fundo que está sobrevalorizado ou subvalorizado. Não. O preço do fundo já é o preço real. Então, essa metodologia de marcação de mercado contribui para a transparência do desempenho dos fundos e também permite que os investidores que ainda não compraram esses fundos consigam fazer uma comparação entre todos os fundos disponíveis no mercado e tomar uma boa decisão. Exatamente, não é, Shane? Essa metodologia é usada por quase todos os fundos. São para os fundos exclusivos que ela é facultativa por solicitação do cotista. Mas também o fundo exclusivo não é para mim, né? É para Zé Marcos e tal, que tem dinheiro para criar um fundo exclusivo. É verdade, né, Shane? Mas ainda assim, acho que é para entender um pouco como funciona a marcação de mercado. Então, se você gostou, curte a gente aqui, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Até, tchau!